Cegol Cegol Ignorante Especial de funk Pra todas poderosas que querem se divertir Convoca as colegas que hoje tem show do gibi Eu sei que você vai, eu sei que você vem Então chama todas elas pra fazer Todas elas pra fazer Todas elas pra fazer isso também Sentando e quicando bem Descendo e quicando bem Subindo no quadradinho você e ela também Sentando e quicando bem Descendo e quicando bem Subindo no quadradinho você e ela também Usina áudio gato Descendo e quicando bem Subindo no quadradinho você e ela também Sentando e quicando bem Subindo no quadradinho você e ela também Tchau, 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 t Eu sei que você vai, eu sei que você vem Chama todas elas pra fazer Chama todas elas pra fazer Chama todas elas pra fazer Isso também Senta, senta, aniquicando bem Descendo e quicando bem Subindo no quadradinho Você e ela também Senta, aniquicando bem Descendo e quicando bem Subindo no quadradinho Você e ela também Você e ela também Senta, senta, aniquicando bem Descendo e quicando bem Subindo no quadradinho, você e ela também Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem Subindo no quadradinho, você e ela também